Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar para vocês um kit de moldes que vocês já estão me pedindo há algum tempo, que é o kit praia. É aquele shorts feminino, mas os shorts masculino de elástico para fazer no tactile. Nós não trabalhamos com moldes digitais, os nossos moldes são feitos manualmente, eles são enviados pelo correio em tamanho real. Aqui nós seguimos uma tabela de medida, a qual eu começo marcar do tamanho P e vou graduando até chegar no tamanho GG. Moldes indicados para quem quer produzir peças para vender, porque ele já vai com a medida de quatro tamanhos. Em um único molde você tem ali todas as marcações. Olha só pessoal, aquela folha enorme de papel que estava aqui sobre a mesa a gente já recortou e aqui nós temos três kits de shorts, ou seja, kits praia, que é o short feminino e o short masculino. E eu vou mostrar para vocês todas as partes que acompanha este molde. Para quem ainda tem dúvida referente ao papel que a gente utiliza, é um papel bem firme, olha o barulhinho que a gente faz ó, tá vendo? É um papel bem firme, um papel cartão. Por que que a gente faz os moldes neste papel? Ele é um papel para dar uma durabilidade maior aos seus moldes, tá ok? Então por isso que a gente opta em fazer nesse papel. Ah Nisse, ele é um papel mais caro. Sim, é um papel mais caro, mas o intuito é que vocês tenham os moldes de vocês por muito tempo. Vou mostrar para vocês todas as partes que compõem este kit. aqui nós temos o bolso, é um bolso faca, porém ele já é inteiro, tá? É um bolso dos shorts masculino, tá ok? Aí aqui você vai cortar ele duas vezes no tecido, ó, e no momento de costurar na peça ele já fica assim, o bolso inteiro. Cos para o short masculino, devidamente sinalizado, olha só, cortar uma vez, aí tem aqui P, M, G e GG. Este cos, no momento de costurar a sua peça, você vai cortar do mesmo tecido da bermuda. A única diferença é que ele vai um elástico por dentro para ajustar a cintura, tá ok? Esse é o cos do short masculino. Aí temos aqui a frente dos shorts masculino e os moldes vão sempre com os furinhos aqui, ó, nos cantinhos, tá? Em cada tamanho, facilitando assim o momento de cortar a sua peça no tecido. Então, aqui tem a parte da frente dos shorts masculino, a parte das costas dos shorts masculino, ó lá, marcação P, M, G e GG, fio do tecido, parte das costas, cortar duas vezes. Agora aqui nós temos o short feminino. O short feminino, diferente do masculino, ele já vai com espaço no molde para você colocar o elástico direto na cintura. Por quê? Porque ele não tem bolso, tá? Então, é possível fazer esse molde desta forma. Aqui a gente já deixou o espaço para você apenas dobrar e colocar o elástico, tá? Então, aqui é a frente dos shorts feminino e aqui as costas dos shorts feminino. Todos os moldes vão graduados, P, M, G e GG. Para quem tiver interesse neste kit de moldes ou conhecer os outros que temos disponíveis, eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo, tá, pessoal? E juntamente com os moldes, você vai receber esta ficha, que é uma ficha com informações sobre o molde. Aí aqui nós temos nome do modelo, nós temos a grade, P, M, G e GG, indicação de tecidos. Aqui você tem a quantidade de tecido que você vai precisar para montar um kit deste, tá? No caso deste kit praia, que é o short feminino e o masculino, você vai precisar de um metro e trinta de tecido para fazer as duas peças, que é o masculino e o feminino. Tecido indicado, o tactel. Aí temos partes do molde dos shorts feminino frente e costas, que eu mostrei para vocês, e dos shorts masculino frente, costas, bolsos e o cos. Eu vou embalar um aqui só para vocês verem como que é que vocês vão receber estes moldes, tá? Aí aqui eu dobrei o shorts masculino, vou colocar o bolso dentro. Vou dobrar também o cos dos shorts masculino. Olha só, ele vai tudo aqui dentro. E aqui nós temos o shorts feminino, tá? Que eu vou dobrar aqui um pouquinho o gancho. Dobrar aqui em cima um pouquinho também. Você vai receber esse molde deste jeito, olha só. Ele vai num saquinho transparente, bem embalado. Você vai receber o molde assim, ó. Tá vendo? Bem embaladinho. Após colocar neste plástico, né? Nesse saquinho plástico, a gente ainda coloca um outro envelope de papel, que é onde vai endereço do remetente e do destinatário. Para quem tiver interesses nesses moldes, o meu contato está aqui embaixo na descrição do vídeo. Para mais informações. Os moldes eu envio pelo correio em até três dias úteis após a confirmação do pagamento. Um beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!